Muito bem-vindo meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje nós vamos fazer uma coisa que é muito difícil para um pai aceitar os defeitos do seu filho então chega aí que a gente vai fazer um gameplay completo do Não Torre na Torre e eu vou comentando as coisas que eu gosto e que eu não gosto desse jogo Aqui no menu principal já começa um dos meus maiores arrependimentos esse gif aqui, esse gif animado dessa torre girando me tomou aproximadamente 6 horas para poder fazer ele foi modelado em 3D no Blender e foi renderizado no Blender também mas alguma coisa me faltou alguma coisa faltou esse barulho também talvez não tenha sido uma ótima ideia mas alguma coisa me faltou na hora de fazer a implementação do gif no Unreal e você vê que quando o gif vai completar o 360 dele ele dá uma travada e eu não sei se é bem um problema por ter faltado ou ter tido em excesso um frame na transição de um para o outro porque eu cheguei a testar dos dois jeitos e em algum momento eu vi que estava perdendo tempo demais com isso e simplesmente passei para frente e uma próxima vez com certeza eu utilizaria apenas uma foto porque demorou tempo demais para poder fazer isso e eu não uso isso mais em momento nenhum do meu jogo outra coisa para poder melhorar também com certeza esses botões aqui esses botões eles estão com a cara default do Unreal e sem dúvida nenhuma eles ficaram sem graça não valoriza o jogo o título também eles não... é um conjunto de coisas ai 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 nós vamos ter que passar por isso é um conjunto de coisas que acaba desvalorizando o jogo bom, vamos lá então, clicando em iniciar aqui uma breve explicação para que a pessoa saiba como criar o personagem se ela quer colocar mais memória se ela quer colocar mais energia os dois caminhos são possíveis para poder chegar até o final então, vai ser mais fácil ou mais difícil dependendo do caminho que você tomar mas, mesmo se você deixar em 50% para cada um você consegue terminar o jogo isso foi uma coisa que eu fiz questão de fazer porque, bom, nesse momento aqui a pessoa não tem noção de como vai ser o jogo para frente e eu não posso exigir que ela vai jogar duas, três, quatro vezes sendo que é um jogo para game jam normalmente as pessoas passam muito rápido por ele então, eu vou pegar aqui vou colocar 80 de energia apenas para poder facilitar os exemplos durante o jogo então aqui uma breve, breve história na verdade um resquício que sobrou da história que eu tinha planejado para esse jogo a pessoa derruba uma xícara de café na tela do computador no computador principal e acaba ativando a sequência de autodestruição da torre e a única forma para ela fugir dessa torre é saindo nesses seis minutos então ela precisa ser rápida além de tudo para poder dar uma sensação de urgência no jogador então, começando você começa direto na porta principal, na porta de saída para você já saber aonde você tem que ir no final do jogo então, se você passa o mouse aqui em cima ele vai colocar ali saída de emergência se você passa o mouse em cima do terminal ele vai mostrar que é o terminal do computador porque no jogo tem duas colisões diferentes se você vier aqui na saída de emergência é uma interação e se você vier perto do terminal é uma segunda interação é aqui que você usa os seus atributos diminuindo um pouco aqui a altura do jogo acho que já deu para ver que tem os efeitos ali uma coisa que eu não comentei mas eu tive o cuidado de... quando eu faço a transição do menu principal para o jogo a música continua exatamente do mesmo ponto ela não reseta então, para poder fazer isso você tem que usar um tipo de arquivo dentro do Unreal que chama Game Instance e se você não fizer isso quando ela começa o jogo quando ela muda de level, de mapa ele vai sempre reiniciar tudo inclusive a música então, muito bem aqui na interface do usuário o mínimo de interface do usuário possível o seu valor de atributos de memória, de energia e o tempo que falta para você terminar eu coloquei ele em vermelho, grande para que a pessoa não deixe de ver que ele está ali então, considerando que a pessoa está jogando pela primeira vez provavelmente a primeira coisa que ela vai fazer é tentar interagir com a porta então ela vai vir aqui vai apertar o E para poder interagir vem uma descrição de como funciona o teste isso é bom? não, isso é uma das coisas que eu não gosto o jogo acabou sendo necessário colocar texto para poder explicar como se desenvolve o gameplay e isso não é legal o legal é que a pessoa consiga aprender a jogar o seu jogo jogando sem que você precise colocar um monte de texto e tudo mais claro que alguma coisa ou outra por exemplo um aviso aperte E para poder interagir pô, bacana, beleza mas uma lapada de texto na tela como essa para poder explicar o que está acontecendo não é legal não mesmo então aqui a pessoa vai ver a segunda a segunda sessão da interface do usuário em que ele vai falar aqui opa se você tiver energia o suficiente talvez você possa quebrar o vidro ele faz um escaneamento da dificuldade do teste cada item que você pode interagir tem uma dificuldade diferente e ele vai te dizer aqui opa probabilidade de sucesso 0% você pode testar? pode testar claro só que a cada vez que você testa se você falhar ele reduz em 5 segundos o seu tempo restante é como se você tivesse gasto 5 segundos para poder tentar forçar a abertura dessa porta mas não consegue então vou fazer mais um aqui tem um barulhinho específico para quando ele está dando uma pancada na porta eu preparei a animação dele dando um soquinho para poder colocar nesses momentos mas como eu perdi tempo com algumas coisas sem necessidade acabou não sobrando tempo para poder fazer a implementação disso então eu tenho essa animação pronta mas ela não está implementada no jogo final e outra coisa aqui está o chan na verdade o diferencial que eu quis dar no jogo que é usar a probabilidade para poder fazer a dificuldade dos testes então o teste ele tem uma dificuldade que é dada por uma média e por um desvio padrão então é um teste probabilístico que está distribuído em uma função normal que é esse sininho aqui aqui está o valor da média então você consegue mais ou menos ver a média da dificuldade do teste olhando esse pico aqui e o desvio padrão que dá a largura dessa curva aqui que é o quanto se dispersa o que isso quer dizer? quer dizer que você tem uma probabilidade de acertar apesar de que aparecer 0% não existe o 0 absoluto nesse caso de probabilidade é que ela é muito pequena e o jogo está arredondando as últimas casas decimais mas numa rolada de muita sorte você poderia sim abrir essa porta de primeira sem fazer absolutamente nada no jogo mas olhando o gráfico aqui você consegue fazer mais ou menos uma pré-análise e falar assim opa eu estou aqui bem no rabinho da curva se você olhar aqui a probabilidade acumulada você consegue ver que você está bem perto de 0 já então você não precisa esperar que termine de escanear a dificuldade da porta para poder fazer o teste agora é um sistema bem confuso talvez se você jogar algumas vezes você vai acabar pegando claro não é que ele seja difícil que ele seja inacessível não as pessoas vão entender só que é um jogo de game jam um jogo curto e um jogo que tem muito pouco tempo para poder capturar a atenção do jogador então a realidade é que pouquíssimas pessoas vão jogar ele o suficiente para poder aprender essa mecânica então eu teria que ter refinado isso um pouco mais eu gosto dessa ideia eu quero reutilizar ela ainda outras vezes mas realmente é uma ideia que precisa ser refinada bom beleza então cara não deu certo aqui a porta está muito difícil de abrir isso é proposital vamos ver o que tem no resto do mapa então se você andar pelo mapa você vai ver que tem essas cápsulas de vidro onde dentro fica flutuando memória extra ou energia extra então se você passa o mouse aqui nesse caso é um pedacinho de memória e você pode tentar obter essa memória de duas formas você pode tentar hackear o sistema ou você pode tentar quebrar o vidro para poder obter esse objeto se você tentar quebrar o teste vai ser baseado na sua energia se você tentar hackear vai ser baseado na memória opa está acabando o tempo 10 minutos toca o alarme e explode então nos 10 segundos finais ele toca o alarme para poder dar o alert e já criar essa tensão que está acabando o tempo mas já não dá mais tempo de fazer nada e você já perdeu nesse momento eu não sei que você esteja muito próximo de tentar abrir a porta então ele faz o final ruim que você não conseguiu abrir a porta vamos lá de novo vamos passar rapidinho por essas etapas iniciais aqui vamos colocar tudo em energia que podemos pular aqui caso você jogue várias vezes você não tem que ficar relendo esse texto e legal vamos lá vamos tentar ser bem sucedido em um teste eu vou usar minha energia que é maior aplico aí só vai aparecer esse menu a primeira vez que você tentar e está aqui a média de dificuldade do teste está perto de 70 mas eu tenho 80 de memória então eu tenho uma probabilidade de sucesso um pouco maior nesse caso 65 mas já é maior do que 50% mais do que a metade então vamos lá beleza consegui ele tem esse barulhinho esse plim para poder avisar que você conseguiu você perde tempo para poder fazer sim mas você obtém aquele item lá dentro que no caso era uma memória então aumentou a sua memória em 5 pontos como você não tem muito tempo a ideia é que você corra atrás de um tipo só de item se você ficar pegando todos talvez fique muito perto do tempo acabar então nós vamos tentar pegar suas energias opa a dificuldade do teste está lá embaixo perto de 30 a minha energia é 80 eu tenho uma probabilidade de sucesso muito alta então quebrei o vidro peguei viram que eu não preciso pegar esperar terminar de fazer o scan só olhando para o gráfico como eu joguei várias vezes já estou acostumado só olhando para o gráfico eu consigo identificar que eu tenho boas chances de realizar o teste aqui ficou uma posição ruim a colisão não pegou bem então esse é um detalhe de polimento que denigre a qualidade do seu jogo então na verdade faltou tempo mas isso aqui entraria na parte de teste do jogo faltou testar ou tirar tempo para poder testar o gameplay do jogo reposicionar melhor esses itens e tudo mais aqui uma coisa que eu gosto bastante você anda pelo cenário você tem algumas coisinhas por exemplo aqui você pode ver a canequinha de café que foi derrubada aqui você não consegue interagir com esse computador mas a canequinha de café está ali para poder mostrar o que aconteceu para poder fazer uma referência com aquele texto lá no início do jogo e outra coisa aqui no centro a gente tem um grande um grande tanque que você não pode interagir mas ó aqui tem um polezinho aqui que deveria ter vindo um computador a ideia original era que sim você conseguisse interagir aqui e aqui dentro ia ter uma era onde você ia pegar a sua roupa você não ia começar com o capacete você ia pegar ele quando você conseguisse acessar aqui dentro mas de novo faltou tempo e eu aproveitei para colocar esse tentáculo aqui dentro para poder fazer uma referência ao beyond do nome do canal que é que é esse objetivo que eu tenho de misturar nos meus jogos sempre alguma coisa desse além esse obscuro desse oculto fazendo uma referência aí aos mitos culturianos então por isso o tentáculo e juntando a parte da inteligência artificial da probabilidade da estatística que nesse jogo está representado nos testes e que são baseados em probabilidade então ok fiz a coleta vamos tentar abrir aquela porta lá veja que agora eu estou com 105 de energia opa vamos pegar mais uma energia aqui maravilha tudo que a gente pega vai aumentando o nosso valor de energia vai aumentando a nossa probabilidade de sucesso na hora que a gente tenta fazer o teste final então aqui eu poderia de novo eu poderia vir hackear e olha só muito difícil está aqui embaixo meu valor 25 contra esse 100 aqui ou eu poderia vir aqui e agora com um valor bem mais alto a probabilidade de sucesso já aumenta bastante como vocês vão ver aqui bem alto beleza a porta se abre e a gente fez o final bom ou pelo menos deveria isso não deveria ter acontecido ele deveria ter clicado tido sucesso e aberto eu pra ser sincero é a primeira vez que eu vejo esse bug então eu realmente não sei o que causou isso ele está bem estranho porque ele não era pra ele tocar uma musiquinha finalizar o jogo então provavelmente depois que eu shippei o jogo eu desliguei alguma coisa desconectei alguma coisa então eu acabei gerando um bug que na verdade não tem na versão final do jogo é a versão que eu tenho que está testada do jogo que é a versão que você pode baixar no site da Game Jam então uma pena uma última coisinha que eu quero mostrar uma coisa que eu acho bacana que é o seguinte vamos aqui passar rapidamente novamente por essa etapa a cada novo jogo a probabilidade de sucesso destes itens aqui que estão distribuídos pelo jogo ela muda então não adianta você tentar decorar qual a sequência a fazer porque ela sempre vai ser diferente então ele tem um intervalo de dificuldade e ele sorteia esse intervalo a cada início do jogo uma vez que o jogo começou essa dificuldade não muda mais mas a cada jogo tem uma dificuldade diferente o único que mantém fixa essa dificuldade sempre é as dificuldades de abrir a porta e porque a ideia é que você seja sempre obrigado a fazer o circuito antes de vir pra cá pra você poder ver o jogo como um todo bom fazendo um fechamento sim teve várias coisas que ficaram faltando várias coisas que eu não gostei que eu queria ter feito diferente mas acho que a principal coisa é que o jogo ficou chato esse jogo tá muito chato o gameplay dele não é legal você andar pela nave não tá tão interessante porque ela é muito simétrica muito igual as únicas coisas de interesse visual que tem é aquele tentáculo no tanque central e o computador então não é o suficiente pra poder atrair o jogador o jogador não vai jogar só pra poder apreciar o ambiente como tentar fazer os testes depende de probabilidade pode acabar sendo um pouco confuso acaba sendo um negócio chato se a pessoa tá confusa se ela não tá entendendo o que tá acontecendo ela não tá se divertindo e até acho que tudo isso estaria ok se eu tivesse conseguido fazer o que era a minha ideia inicial que era contar uma história através disso tudo você vê que tem uns fundamentos umas migalhas só que tudo isso foi sendo deixado pra lá sendo deixado pra lá sendo deixado pra lá em prol de outras coisas que no fim das contas não valeram tanto a pena juntamente com o aprendizado que eu já comento no vídeo anterior aliás link aqui em cima fora aquelas coisas que eu comentei olhando agora depois de um tempo depois de ter pensado de ter maturado a ideia e tentado entender um pouco sobre o desempenho do jogo e tudo mais a história tinha que ter sido o foco principal e depois se eu tivesse tido tempo sim vir agregando com outras coisas que também são legais são interessantes mas não são essenciais você pode até jogar um jogo que você não gosta da mecânica só pela história mas você não vai jogar um jogo que não tem história que a mecânica não te diverte que o visual não é não é convidativo para a exploração o jogo tem que ser um jogo no fim das contas ele tem que trazer esse elemento de entretenimento então galera é isso muito obrigado não deixe de se inscrever no canal porque eu vou continuar com os vídeos sobre desenvolvimento de jogos vem muita coisa por aí eu tenho muitas ideias muita coisa para poder mostrar então se inscreve no canal para não perder nada e curte o vídeo porque ajuda demais principalmente agora que o canal está bem no início e assim o youtube vai entendendo que é um conteúdo que pode ter interesse para algumas pessoas e divulga ele mais aliás esse jogo está grátis para baixar lá no site da GameJolt eu vou deixar o link aqui na descrição se você ficou interessado quer jogar por você mesmo faz o download lá é completamente de graça então muito obrigado por ter assistido até aqui um grande abraço e até mais um grande abraço 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 Obrigado.